Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre BCFF11, o nosso fundo de fundos aqui do BTG Pactual, um dos mais queridos e um dos meus primeiros fundos imobiliários também na bolsa, onde eu montei uma posição interessante e coloquei o pezinho no mundo de fundos imobiliários. É um fundo bem interessante para você, principalmente que não quer ter dor de cabeça e quer receber um dividendo com uma certa tranquilidade. Veja que ele hoje está aqui subindo 0,29 cotado a 71,61, isso no dia que eu estou gravando, dia 19 de outubro, veja que nos últimos 5 dias ele vinha subindo 1% e já nos últimos 30 dias vem para uma queda de 0,50%. Olha só, vamos aqui observar agora, quando a gente pega aqui, observando nos últimos 6 meses, é possível a gente visualizar aqui uma alta de 7,14, ele que vinha aqui abaixo do patamar de R$70,00, em 66, em alguns momentos em 63, de janeiro para cá também o fundo tem uma alta pequena de 0,77, ele que vinha nesse patamar, chegou a bater aqui em 77, depois devolveu, veio aqui nos seus piores momentos em junho, chegou a 63, depois aqui de novo a 63, então abriu oportunidade para o investidor que queria acumular mais e mais cotas e receber um dividendo interessante, estava bem bacana nessa época aqui, dando mais de 10% de dividend yield. Então, antes da gente continuar, meus amigos, apresentando aqui um pouquinho mais sobre o BCFF11 para vocês, eu queria pedir, você que é novo por aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos. E claro, se gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei, dúvida e sugestão, comenta para a gente aqui logo abaixo. Veja só, quanto, meus amigos, quanto investir para ter uma renda mensal de R$1.000 em BCFF11. A gente tem aqui o notício da Suno, achei bem legal, olha, na busca por encontrar fundos imobiliários de qualidade e que paguem bons rendimentos, alguns indicadores e informação sobre o histórico podem auxiliar nessa escolha. O dividendo do BCFF11, nos últimos 12 meses, ele traz aqui, que é a multiplicação por 100, tudo bonitinho. E deu o quê? Que nos últimos 12 meses ele pagou R$6,52. Ao preço de R$71,70, que é mais ou menos o patamar que a gente tem aqui atualizado, a gente chega em um índice de R$9,10. E quanto você precisaria investir para ter uma renda mensal, isso é mensal, não é anual, de R$1.000 nos últimos 12 meses. Vale salientar que o que foi pago no futuro não é garantia que será pago no futuro. O que foi pago no passado não é garantia que vai ser pago no futuro. Então, se ele pagou R$6,52 aqui, nos últimos 12 meses não é certeza que ele vai continuar. Mas, calculando em cima desses R$0,54 por coda, que é o que ele está pagando por mês aí, meus amigos, para receber R$1.000, seria preciso ter R$1.840 cotas hoje, o que chegaria nesse patamar de preço no valor de R$131.928. Agora, conta aqui para mim nos comentários, você conseguiria comprar um imóvel neste valor hoje e receber esse valor em aluguel R$1.000, estou falando isento de imposto de renda, porque quem não sabe, aluguel tem que pagar imposto de renda. E outra, até você chegar nesse patamar, você vai sim estar recebendo já dividendos. Quem tem metade, R$65.000, já recebe R$500, mais ou menos, em dividendos. Já uma casa, infelizmente, não tem como você comprar metade da casa ou você ir comprando essa casa ali aos poucos, você compra R$1.000 hoje, amanhã você compra mais R$1.000 e com isso o seu aluguel vai subindo a cada R$1.000 que você compra. Isso aí é a beleza para mim que o Fundo Imobiliário permite para quem quer se expor no setor imobiliário. Veja, o relatório, esse aqui está bem atualizado, é o último que saiu do dia 17 de outubro. Ele traz para a gente que foi iniciado as suas atividades lá em janeiro de 2010. Para quem não sabe, ele é administrado e gerido pelo BTG Pactual. Temos uma taxa de gestão de 1,10 sobre o nosso patrimônio líquido e uma taxa de administração de 0,15. Não há taxa de performance e ele conta com mais de R$25 milhões de cotas. Quando falamos, meus amigos, de valor, a gente tinha o valor de mercado de R$71,68, mas o valor patrimonial está em R$78,30. Ou seja, o fundo está negociando ainda com um desconto. Olha só o ponto positivo. Pagar mais barato do que vale, isso aí é promoção, a gente gosta. O fundo conta com mais de 300 mil cotistas, quase 310, possui 51 fundos imobiliários, outros aqui na sua carteira, e 16 CRIs. 94% do portfólio está alocado e tem o restante onde? Em caixa. E olha só, aqui ele vem trazendo uma mensagem aos investidores sobre o cenário macro, o que é que vem acontecendo, recessão, inflação. Alemanha, Espanha, Itália, principalmente devido à alta nos preços da energia. É bem interessante que a gente tenha uma noção do cenário macro. Ele traz sobre a deflação que aconteceu pelo terceiro mês consecutivo. Tudo isso a gente comenta sempre aqui nos outros fundos imobiliários. Mas não irei aqui me prolongar, senão fica um vídeo muito extenso. E a gente vai somente repetindo informações que a gente comentou recentemente. E olha só para vocês verem aqui. A marcação de cota do BCF, ela vem de fato aqui positivo, aumento recorrente. Quando a gente pega a sessão do investidor, temos 53% em fundos de CRIs e também em outros CRIs. Meus amigos, 24% do portfólio em lajes corporativas, 10% aqui em contratos atípicos. Temos também 6% em shop, 6% em caixa, 1% em outros. A gente conhece aqui a carteira dele em setor. Beleza? Olha só para vocês agora visualizar a composição do rendimento. A maior parte aqui do rendimento do fundo está onde a gente tem. Veja só, renda dos outros fundos imobiliários. Ele tem sim um ganho de capital interessante aqui, 9 centavos. Foi o resultado de setembro, mas a maior parte ainda é renda de outros fundos imobiliários, que é a estratégia do FII. O top 20, as maiores posições de fundo imobiliário que a gente tem aqui na carteira é o quê? EZTB, RAP, IRIN, BTCR que tem vídeo e a gente soltou recente. KNP, FEXC aqui são, olha só, o top 6 das maiores posições. Depois a gente já tem aqui CRDUC e outros fundos imobiliários que bastante a gente tem na carteira. Com o MXRF11 eu tenho na carteira. Desses todos aqui é o único que eu tenho na minha carteira. Mas eu já mostrei para vocês diversos outros fundos imobiliários onde eu tenho vários outros fundos que eles possuem na minha própria carteira. Beleza, meus amigos? No mais, a gente vai passar agora para o status investe. Veja que ele, que pagou R$6,52 nos últimos 12 meses, o equivalente a R$9,11 de dividend yield em relação à cotação atual, oscilou de R$61,20 a R$77,16. Ótimos números aqui para a gente. Mostra uma pequena oscilação para um ano de tanta dor de cabeça, deflação, fundo de papel caindo, que, claro, vai impactar porque ele tem fundo de papel aqui dentro da carteira dele. Inclusive, é assim que você analisa um fundo imobiliário de outros fundos, fundo de fundos. Você tem que saber o que está aqui dentro. Por exemplo, qual a porcentagem? 8,6% e RAP, 8,16%. Então, se a gente tiver um problema nesses dois fundos imobiliários, vai ter um impacto aqui de mais de 15%. É um impacto significativo. O que você tem que fazer? Conhecer um pouquinho. Como a gente costuma fazer vídeo aqui recente, tem vídeo de KNP, de BTCR, de IRIN. Beleza? Então, olha só. A gente tem vídeo analisando três outros fundos aqui. Você que já acompanhou o nosso canal, indiretamente você já fez aqui o seu dever de casa, conhecendo um pouquinho mais do portfólio do BCFF11. Mas tem essa necessidade? Tem que ter essa preocupação com fundo de fundos? Não tanto. Porque você está delegando a tarefa para esse fundo aqui, para a gestão do BTG. Ele está escolhendo bons fundos. E se é um fundo que não está valendo a pena, está dando prejuízo, não está entregando o resultado esperado, o que eles vão fazer? Eles vão vender, vão fazer o giro de carteira. É para isso que eles te cobram essa taxa que a gente comentou aqui. Olha só. 1,10 mais 0,15 de administração. Este cobra essa taxa justamente para entregar para você bons resultados. Porque, além dessa taxa, você paga também as taxas que possuem dentro desses outros fundos imobiliários. Espero que tenha ficado claro. Dúvidas, sugestão, deixe para a gente nos comentários. Vamos aqui finalizar. Veja. Ele está com um desconto de 9%. Isso mesmo, a cada R$0,91 você consegue comprar R$1,00 de patrimônio desse fundo. Que tem aqui um valor patrimonial de R$78,31. Ele possui R$5,61 em caixa, que é um valor grande. R$110 milhões estão investidos em caixa. Vem aumentando dividendos nos últimos três anos, porém nos últimos cinco. É um fundo mais antigo, tem aqui somente um aumento de R$1,34. O importante é que pelo menos está subindo. Beleza? Quando falamos aqui da cota, ela vem sim caindo. Porque, meus amigos, ela já foi bem maior. Veja. Nos últimos 12 meses, a gente ainda tem uma queda de R$1,31. E nos últimos cinco anos, é possível observar uma queda de R$8,76 na cota de BCFF11. E veja que naquela euforia lá de 2020, em janeiro, a gente teve gente pagando até R$118 em cota de BCFF11. Eu paguei aqui no máximo R$80,80 em BCFF11. Veja só, para vocês verem quando foi que eu comprei aqui a última vez. Mais ou menos aqui, R$83, R$84. Foi essa média aqui, R$84, R$85. Não vou mentir para vocês. Eu comprei sim nesse patamar. Eu vi ele subir aqui a mais de R$100. Não vendi, eu estava recebendo dividendos aqui na época, super tranquilo. Aí, o que aconteceu? Ele chegou aqui nesse patamar de R$101 e veio a pandemia, caiu a R$68. Eu fiz o que? Comprei mais um pouquinho e vim carregando. Ele voltou subindo, ultrapassou meu preço médio. O que eu fiz? Vendi e acabei diversificando mais e mais o meu portfólio. Mas não quer dizer que eu tenha me arrependido ou que hoje eu não teria coragem de ter o BCFF11. É um fundo bom. Não me arrependi de ter vendido, mas se eu não tivesse vendido também, eu não estaria triste. Por que eu achei interessante vender nessa época? Eu vi outras oportunidades. Estava já estudando bastante aqui o mercado e acabei vendendo e mudando de posição. Hoje eu não tenho nenhum fundo de fundos na minha carteira. Eu tenho ali fundos de CRI, fundos híbridos, que tem outros fundos na carteira, mas fundo de fundo eu não tenho nenhum hoje. Porque eu gosto de estudar, gosto de correr atrás. Eu acho interessante, mas acho sim válido. E futuramente, quando eu chegar próximo ali da aposentadoria, quando eu estiver mais tranquilo, um patrimônio grande, eu quero voltar a ter fundo de fundos. Sim, porque eu não quero ter aquela dor de cabeça, eu quero mais curtir. Então sim, BCFF11 é um fundo que eu tenho muita vontade de voltar para a minha carteira. Porém, daqui a uns tempos. No mais, meus amigos, recomendo sim, é um baita fundo, mas não posso dizer para você, compre, nem venda e nem invista, porque eu não posso aqui fazer esse tipo de recomendação. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejo vocês uma ótima semana. Dúvidas, sugestões, deixem para a gente nos comentários. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. E deixem o seu gostei para não perder os nossos próximos vídeos. No mais, forte abraço e bons investimentos. Obrigado. 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 Obrigado.